Pensa que me magoou Curti uma nova paixão A mesma arma eu usei pra combater a sua traição Eu sempre quis um motivo Pra me livrar de você Tô indo embora e com certeza sei que não vou me arrepender A lastrocada não dói Tá comprovado o meu bem Eu te adoro, mas agora estou fazendo amor contra alguém Valeu, enquanto durou Espero um dia te ver feliz Como hoje estou com o meu novo amor Valeu, enquanto durou Espero um dia te ver feliz Como hoje estou com o meu novo amor Pensa que me magoou Quando feriu meu coração Não se preocupa Não vejo nenhum motivo pra pedir perdão Eu fiz o mesmo que você Curti uma nova paixão A mesma arma eu usei pra combater a sua traição Eu sempre quis um motivo Eu sempre quis um motivo Pra me livrar de você Tô indo embora e com certeza sei que não vou me arrepender Valer, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, enquanto durou Espero um dia te ver feliz Como hoje estou com o meu novo amor Valeu, enquanto durou Espero um dia te ver feliz Como hoje estou com o meu novo amor O Lázaro Costa e Compamilha Contrate agora 33 8831 3559 Sucesso! O Lázaro Costa e Compamilha Contrate agora 33 8831 3559